Não adianta você ter três caracaços de bola se apenas um joga de verdade, o outro mais ou menos e o outro parece que nem entrou em campo. Que é o caso do Messi que parece que não entrou em campo. O Neymar deu uma passadinha, deu um passe e foi embora e só o Mbappé ficou lá. E aí a gente vê o Benzema do outro lado, um centroavante, ó, só não é o melhor centroavante do mundo hoje porque tem o Lewandowski no Bayern. E aí dá uma baita numa discussão. Faz três gols, o PSG não consegue reagir. Um técnico que não tem força alguma e uma camisa que pesa uma grama, camisa tecnológica, porque não pesa nada a camisa do PSG. Chega na hora no campo, ninguém tem medo do PSG. Falta muita coisa, o PSG tem tudo, tem dinheiro, tem estrutura, contrata o que quiser, mas sempre falta alguma coisa. E hoje alguma coisa fez falta, ou muita coisa fez falta, né? Seguinte, o PSG começou melhor no jogo hoje, o Real tentou sair, mas não conseguia. Nos contra-ataques, o Mbappé, ó, deu trabalho pro Coutuá, fez grandes defesas ali também e tudo mais. Fez 1x0, teve um gol anulado, né? O PSG parecia que, pô, o Real não vai reagir. Porque no jogo de ida, o Real também, em momento algum, foi protagonista. Aí vem o segundo tempo, um erro do Donnarumma. Um abraço pro Navas, que deve ter ficado, ó, pô, se fosse comigo não rolava isso, hein? Erros acontecem, que se o Coutuá não falhou em nenhum momento, foi impecável nas suas intervenções no jogo, o Donnarumma fez um erro bem capital. O Benzema lutou com ele pela bola, a bola sobrou pro Vinícius Júnior, que tocou pro Benzema. 1x1. E aí o PSG entrou num... hibernou, entrou num blackout. Cabo a luz ali do PSG. Pochettino não conseguiu reanimar em 17 minutos, entre o primeiro gol do Real e o terceiro, nada funcionou. E aí vem um passe do Modric, no segundo gol, sensacional. Achou o Benzema livre na área ali, 2x1. E depois o Marquinhos, baita de um zagueiro, também um dos melhores zagueiros do mundo. Falhou, entregou a bola pro Benzema de frente pra área, dá um totó na bola, assim, que... Nossa Senhora, depois você vê as imagens aí. 3x1 pro Real. E o PSG não conseguiu reagir. Neymar, não sei onde que tava, o Messi não sei onde que tava, o Mbappé ainda tentou, teve mais um gol no lado, né? Mas era pouco, faltava alguma coisa. O Pochettino não conseguiu nem dar uma carga de ânimo, mexer com o brilho dos jogadores ali, nem conseguiu fazer com que suas substituições também fizessem alguma coisa diferente. E aí o Real, que tem uma camisa pesada, tem 13 Champions, né? Isso pode não gostar do Real, simpatizar ou não, mas, pô, ali... Pesa 30 toneladas, né? A camisa. E, enfim... Vinícius Júnior, muito bem. Foi bem. Tava meio apagado em alguns jogos, nos últimos jogos, etc. Falta melhorar a sua finalização, Vini, porque você vai ser sensacional. Né? Fez ali, participou, deu uma assistência, participou dos outros gols. Rodrigo, muito bem. Camavinga, muito bem também. Né? Cortuá, excelente. Modric, qualquer show que ele passe. E aí, um time que não é tão estrelado do Real hoje como o PSG, mas tem também um antielote no banco, foi lá, levou a classificação pra baixo, vai comemorar e não deu pro Paris. Que sempre falta alguma coisa. Bom, faltou o Mismar no Paris. Faltou um cara que chegava e ia fazer as coisas. Agora o Paris volta para o seu campeonato francês, onde vai ser campeão e fica aí sem Champions de novo. E eu sei o que você achou do jogo. Bom, Pochettino vai voltar de Uber pra Paris, né? Até amanhã, 3 horas da tarde, eu acho que o Pochettino já está demitido. E você? Vamos trocar uma ideia sobre o jogo de hoje. Falou? Beleza? Abraço, tchau.